Salve, rapa! Firmeza, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar de por que eu rasguei a bandeira americana e por que tanta gente ficou contra mim nessa fita. Beleza? Vem comigo, hoje eu vou beber água, porque, mano, de café em café, tô perdendo até a voz já, mano. Espero que vocês estejam bem. E é o seguinte, eu anotei aqui alguns motivos por que eu rasguei a bandeira americana, porque tem vários caras, num show agora isso, Maré, né? Porque tem vários caras que estão me tumultuando na rede, tem muita gente falando, ah, mano, eu, porra, a cultura americana não fez nada pra ninguém. Eu falei, não, é sério, rapa. Então, assim, como eu sou um cara que eu tenho um projeto social, que eu já educa as crianças, eu vou ter paciência pra educar algumas pessoas também. Beleza? A gente tem que ter essa paciência, né, mano? Ó, a construção do Estado norte-americano está manchada de sangue de um milhão de indígenas, de diferentes tribos, todas consideradas inferiores, beleza? Que foram expulsas de suas terras e simplesmente exterminados. Isso, mano, dentro do próprio território americano, beleza? Então, se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que os caras fez o bagulho todo no sangue, mano. Por isso que eu tenho... Sempre eu falo pros pessoal, mano, essa coisa dos caras entrar armados nas escolas, o bagulho, esse bagulho já vem da violência, eles construíram o país sob sangue, mano. Tá ligado? Ah, mas também tem um fator psicológico. Tem vários fatores psicológicos, mano. Uma nação inteira fã de psicopata, mano. Você é louco? Tem mais psicopata nos filmes do que... Aí é o seguinte, ó. Os Estados Unidos adquiriram e anexaram o Alasca, beleza? Invadiram as ilhas Midway, certo? Ocuparam Pearl Harbor. Lembra de Pearl Harbor? Anexaram Havaíma. Ocuparam militarmente Cuba, Porto Rico e Guam. Invadiram as Filipinas, onde morreram 100 mil filipinos. Tá bom? Ah, Férez, mas eu não sou filipino. Beleza. Ocuparam o arquipélago de Samoa, anexaram as Ilhas Virgens, fomentaram o separatismo na província do Panamá, interviram na República Dominicana, na Guatemala apoiaram governos fantoches, financiaram guerrilheiros anti-sandinistas. Após a morte de mais de 30 mil nicaragüenses, 30 mil nicaragüenses, invadiram El Salvador, algum dos mais violentos massaques da América Latina, certo? E não pouparam velhos nem nem crianças, beleza? Na Venezuela, financiaram a ditadura. Inclusive, se você acha que eu estou fazendo alguma coisa, pega pontualmente o que eu estou falando e vai estudar. Apoiaram a ascensão de uma ditadura no Suriname, invadiram a Ilha de Granada, realizaram outra intervenção militar no México e, na Argélia, os norte-americanos têm apoiado um violento governo formado por militares, que já deixou também mais de 100 mil mortos, certo? Em Angola, financiaram o grupo guerrilheiro mergulhando o país numa violenta guerra civil que prossegue até hoje e transformando Angola nos países com o maior número de minas terrestres ainda ativas no mundo, certo? Na Arábia Saudita e Kuwait permanecem lá desde a guerra, né? Permaneciam desde que eu escrevi esse texto. Agora o bagulho já deu um mudado, os caras entregaram o bagulho todo para os caras, certo? Bombardearam a Líbia, invadiram a Somália. Em Moçambique, financiaram o grupo guerrilheiro que foram treinados e armados pelos Estados Unidos, tá ligado? Para lutar contra grupos socialistas. Em Guiné-Bissau, Marrocos, Argélia, Ruanda, Etiópia, Sudão, Somália, certo? No Chile, os americanos mataram a Lende e trouxeram Pinochet. Na Argélia, inclusive, Pinochet. Depois eu ia falar um detalhe disso aqui, mas não vou falar não, porque eu vou comprometer um músico aí, não. Na Argentina, apoiou a ditadura e resultou em mais de 35 mil mortos. No Brasil, organizou um golpe militar em 1974. Aí já tem a ver com você, beleza? Também com participação e supervisão da CIA, que chegou a enviar um porta-aviões. Olha, vai pesquisar a história para você ver. Um porta-helicóptero, seis destroyers, esquadrilhas de caças, petroleiros e 100 toneladas de armas leves para apoiar o golpe de 1964. Caso a população brasileira resistisse ao golpe, as tropas estadunidenses desembarcariam no país, o que não teve que acontecer, porque aqui ninguém resistiu nada, não. Os caras soltou uma musiquinha ali no canto, os caras foram lá tocar um bagulho e já era, certo? É por tudo isso que eu falo, foda-se os Estados Unidos da América, é por isso que eu rasguei a bandeira, tá ligado? Claro que tem muito mais coisa, muito mais podridão. Hoje a hegemonia é contra a China, aí vai lá tumultuar, tá ligado, em Taiwan. Nossa, agora eles estão preocupados com Taiwan. Rapaz, que preocupação. A África toda destruída, os caras destruindo boa parte da África, inclusive com iniciativas atuais, de dominações de vários setores do mundo, e aí os caras estão preocupados com Taiwan, agora se preocupou com Taiwan. Olha que bonito dos Estados Unidos, né? Então, assim, o que me deixa mais louco é dentro da minha própria cultura, eu vou lá, vou rasgar a bandeira, no final o cara me chama, ô, mano, eu acho isso errado. Aí eu falo, por quê, mano? Porque é contra o seu Nike? Se preocupa não, pai. Seu Nike não vai sumir do seu pé, não. A Nike vai continuar mais gerações. Inclusive, nós temos um bagulho muito louco nesse país, né? Que a gente defende o americano e defende o capitalismo acima de tudo. Qualquer conversa que a gente vai ter, rapaz, você já percebeu? Você vai falar dos Estados Unidos, fazer uma crítica, cara, é, mas você tem um celular da iPhone, você tem um iPhone, então você... Mano, não tenho direito de ter iPhone, não. Sabe o que eu vou comprar? Um estojo de madeira que fala com alguém. Ou então vou fazer uma fogueira. Não tenho um estojo aqui, por isso que eu falei estojo de madeira. Vou fazer uma fogueira, vou começar a falar por linha de lata, tá ligado? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano. Certo? Não tem nada a ver, mano. Vocês querem deslegitimar. É que nem quando a gente fala de capitalismo. É, mas então vamos morar no socialismo? Não sei, caralho. Eu sei que aqui a maioria das pessoas estão passando dificuldade. Se socialismo é um nome que vai melhorar, se comunismo é um nome que vai melhorar, então bola pra frente. Nem trocar ideia pode, porque o cara quer que nós demos opção. Nós estamos vivendo contrariados num sistema capitalista que deixa uma pequena parte da população com tudo e a maior parte sem nada, certo? E o próprio cara que não tem nada tá defendendo isso. Aí você vai fazer o quê? Que argumento que você vai usar? Fala, mano, você tá fudido, velho. Não, mano, você não entendeu, mano. Eu tô no meu trampo. Eu ainda ganho meu pau e meio. O cara que não trabalha é porque não quer. Aí você fala, mano, o cara tá contando vantagem de um barão e meio. Tá ligado? Então aí você vê que realmente o capitalismo conseguiu dominar mesmo. Vai ficar... É mais fácil a gente pregar o holocausto, mano. Vem uma bomba nuclear. E do quê? Você fala mal do capitalismo, mano. Tá ligado? O bagulho tá zoado. Mas eu nem era pra falar desse assunto. O assunto era... Qual que era o assunto, mano? Sorte que eu não fumo maconha, rapa. Porque senão eu tava fudido, mano. Foi o Covid. O Covid fudeu. O assunto era rasgar a bandeira. O cara nem o K, lembra? O K tá aqui comigo, mano. Na moral, eu vou te dar um tiro de suquinho, mano. Eu vou te dar um tiro de suquinho, mano. Eu tô com essa pistola de suquinho aqui guardada faz tempo. Em homenagem aos americanos. Mas hoje eu vou te dar um tiro de suquinho, mano. Ou então eu vou te tacar uma estrela ninja, mano. Tá ligado? Mas é isso, rapa. Vocês acreditam que os caras foram defender? Os caras foram defender. Vieram na minha rede. Eu bloqueei uma pá. Foi promoção de bloco. Essa semana. Promoção. Eu nunca bloqueei tanta gente por uma questão. Mas por rasgar a bandeira americana, mano. Ô, povo. Acorda, mano. Acorda pra vida. Olha o que os caras estão fazendo com nós, mano. Nós não temos desenvolvimento tecnológico. Científico, tá ligado? Por causa dos caras, tá ligado? É uma luta pra cada um aqui gerar suas coisas. Cada um fazer seus produtos. Entendeu? E eu sempre, desde que eu entrei no hip hop, eu bati nessa tecla, mano. Por isso que eu montei minha própria marca. Onda Sua. Literatura marginal. Os bagulhos. Eu puxei o próprio bonde, mano. E não é só eu, não. Muito cara tá nessa missiva aí, mano. Muito cara, tá ligado? Da cultura do hardcore. Da cultura punk. Tá lutando pelos próprios produtos, mano. E aí, quando você vai rasgar uma bandeira americana. Nossa, comoção. Nossa, comoção. Então, mano. Vamos acordar pra vida, senão a gente não vai deixar nunca, nunca, de sofrer desse jeito que o povo tá sofrendo. Tá ligado? E o mais louco também, dentro dessas questões, mano, é o cara vir... É, mas a cultura que vocês têm, ela veio do hip hop, que vocês sempre... Ah, então eu vou pro coco, pro machixe, que se foda, mano. Pega de volta a sua cultura, mano. Nem era de vocês, era da Jamaica, mano. Vocês roubou o bagulho da Jamaica, entendeu? Nem era dos americanos. Você tá defendendo o bagulho que é... Os americanos são especialistas em roubar a cultura dos outros, mano. Até os lowriders, eles roubaram, mano. Até os lowriders, eles roubaram da cultura mexicana. Os caras reformavam os carros, porque os caras não tinham condição. E aí colocavam a identidade da vizinha de Guadalupe, os bagulhos... Aí os caras vão e roubam, anexam os americanos, metem o Dr. Dre lá, pulando no bagulho, e o Snoop fumando a maconha dele, desvirtua toda a cultura, fode com tudo. Porque é uma coisa que os americanos também fazem, eles roubam a cultura e desvirtuam ela. É uma forma de poder dizer que é deles. Não. A de vocês tinha um simbolismo. A nossa é fodida mesmo. A nossa é pra matar os negros, tá ligado? A dos caras tinha um simbolismo. A nossa é pra matar os negros. Então, e a gente quer importar isso aí. Eu nunca quis importar isso aí. Nunca fui fã de grupo americano nenhum, tá ligado? Não sou fã de... O Tanclan, não sou fã... Ah, mas não tem seu valor? Tem seu valor. Tem seu valor. Mas se você veio a uma época, o Tupac, ele veio trazendo um bagulho e depois... Mano, arrastou os caras tudo pro crime também, mano. Arrastou os caras pro crime, tá ligado? O Notórios veio fazendo um bagulho também e depois se arrependeu do que falava das minas. O cara sexista, tá ligado? Os caras tudo... Mano, tudo coligado com estupro. Ah, não! Puta, falou a palavra que eu não podia falar. Não podia... Tudo sexista, mano. Tem várias imagens que foram cortadas na internet da vida desses caras que tinham as minas rebolando em cima da mesa enquanto eles davam entrevistas sobre música, mano. Tá ligado? Não é o tipo de cultura que a gente tem que trazer pra nossa comunidade, não. Essa cultura já tem aqui. Tem outro nome. Entendeu? Já tem aqui posição erótica, desvalorizar as minas, fazer as pessoas não acreditar nelas, beber até morrer. Já tem. Tem outro nome. Não é a nossa. Beleza? Deixa aí seus comentários também o que você acha. E é nóis.